E no Conexão Atalhos, com o Luiz Fernando Amaranis, Márcio avançou e é pênalti! Fez o que quis o Márcio, foi avançando com liberdade, vai autorizar a cobrança, vai partir pra bola, Danilo, autorizado o bateu, receba! GOOOOOOOL! Danilo! É gol do Piaviso Vibrante! E ele não tomou distância, ele dava rente a bola, autorizado, vai pra cobrança, preocupação na área pro goleiro, Jairo do Conexão, 11 minutos, segundo tempo, André na bola parada, bola parada, perigo dobrado, vai pra cobrança André, cruzamento na área, cabeçada, receba! GOOOOOOOL! É do Piaviso Vibrante! No cruzamento na área, açucarado cruzamento, a bola cruzada, Viajando de uma ponta a outra, de leste a oeste, cruzamento Eu tive impressão do Danilo botar a bola no fundo do gol Pra ampliar o placar Pra fazer 2x0, Gilmar Silva! É mais duro, né? Descansar mais o grupo, né? Eu acho que ele entende que o 2x0 Tem muito tempo de jogo ainda, claro, mas ele acha que o 2x0 já tá Eficiente aí André, avançou, tocou pro Danilo Ele tocou pra trás, receba! Com o velho do lado GOOOOOOOL! Bandeira, avançou GOOOOOOOL! João Verde! É gol do Piauí E um detalhe importante Não foi Fominha, nem o André E nem o Danilo Vai, João! Botou no furo do gol! Pra fazer mais um no campeonato Ampliu o Piauí Faz 3x0 E aí já tenta Sair novamente Bola tocada De trás pro Manuel Insiste, bola tocada Avançou Batei E o receba! Chega muito Chega GOOOOOOOL! De novo o João Verde! É mais um gol do Picos É mais um gol do Piauí É mais um gol do Sugar Rato! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!